There is a love I want to feel, there is a love I want to give, my passion is strong and showing me this wonderful new way to live, I got a fire in my soul, and everything is clear to me, I got a storm that... Estamos no Shopping Patiporanga, especificamente hoje na inauguração do Spa das Sobrancelhas, que já é um sucesso total, é uma febre entre as mulheres, estou ao lado da Lara Pitinini, Rodrigo Pitinini, os grandes representantes, aliás, um sucesso total, né? Vocês já tinham um local antes e agora expandindo para atender melhor as clientes, né Rodrigo? É verdade, devido ao grande sucesso da Galeria Ipiranga, nós resolvemos abrir essa segunda unidade para poder atender toda a população santista e acredito que agora a gente vai ampliar nosso atendimento com qualidade, dessa que é a maior franquia de embelezamento de olhar do mundo. Realmente, e a Lara toda feliz hoje, não é? Muito. Muito feliz, né? São serviços diferenciados, só que a ideia é uma só, ressaltar a beleza do olhar. É verdade, esse é o grande chavão, o grande slogan da franquia, se trata da maior franquia do mundo de embelezamento do olhar, então tudo relacionado ao olhar, sobrancelha, cílio, embelezamento facial, você pode vir que você vai achar aqui no Spa das Sobrancelhas. Lara, eu queria que você falasse para mim a maior procura das mulheres para esses procedimentos. Então, a gente trabalha com design de sobrancelhas, dar uma pigmentação que é a semi-definitiva, dura de 8 a 18 meses e faz todos os outros procedimentos, de coloração, rena, depilação de buço, de têmporas também. Realmente, a mulher brasileira, ela já é bonita e os nossos procedimentos vão realçar essa beleza, não tenha dúvida que você vai vir para cá e você vai ficar muito mais bonita, muito satisfeita. Além disso, vocês têm alguns produtos que vocês comercializam exclusivos de vocês, da linha? Sim, é uma gama de produtos grandes e exclusivas para o embelezamento do olhar, temos todos aqui na nossa unidade. E você tem um serviço especial para as sobrancelhas mais rebeldes, né, que é a desondulação, como que é isso? Sim, a desondulação funciona naqueles pelinhos que quando você penteia ele não fica no lugar. É. Então, a gente usa a desondulação de sobrancelha, que dura de 1 a 2 meses e deixa pelos alinhados. Sem contar, design de sobrancelhas, em alguns casos, na finalização, as linhas soft que estão muito em alta, que fazem o rosto ficar bem mais limpo, né, dá uma revitalizada, não é? É, realmente. Às vezes as mulheres acham que fazer cílios permanentes é milagre, não é nada disso. É possível. Vocês estão vendo um pouquinho hoje desse prestígio, dessa inauguração maravilhosa, eu só tenho a parabenizar vocês e que cresçam cada vez mais, que tenham 3, 4, 5 sedes aqui fazendo o maior sucesso. Olha só aqui ao meu lado, Denise Pontes, consultora aqui. O bacana é que o trabalho delas é justamente o cartão de visita principal de qualquer pessoa que a faça, não é? São vários serviços, mas eu queria que você me falasse quais as mulheres estão mais encantadas. Ah, o carro-chefe da empresa é o design de sobrancelhas, né? Aí nele a gente vai fazendo as correções, vai mostrando os produtos da linha do spa, vai fazendo os preenchimentos, né? Tem design com rena, design coloração, tem a dermopigmentação que está muito em alta também, várias blogueiras estão fazendo a dermopigmentação, expandindo esse tipo de serviço. E tem alguns serviços fáceis também, aí a gente vai fazendo, na verdade, uma consultoria com a cliente do que realmente ela precisa. É, isso é bacana que você falou da consultoria, por quê? Tem uma avaliação gratuita, a cliente vem, vocês fazem uma análise do rosto, do formato, porque tem tudo a ver, né? Cada rosto, cada formato tem um tipo de sobrancelha específico, seria isso? Isso, a gente faz as marcações conforme o rosto da cliente, né? Mostra pra ela o que ela tem que deixar crescer, o que a gente vai tirar. Ela aprovando o procedimento, a gente começa com a remoção dos pelos, né? E faz algum tipo de preenchimento, indica pra ela o que ela realmente precisa. Bruno Orlanti, secretário adjunto de segurança aqui da cidade de Santos, está prestigiando esse dia vitorioso na vida do Rodrigo e da Lara Pitinina aqui nessa nova expansão, né? Essa nova sede aqui do Spa das Sobrancelhas. Muito bacana que sua esposa frequenta também, além de você ser amigo do casal também, né, Bruno? Exatamente, é um grande empreendimento pra cidade, o Rodrigo, a Lara, trazendo mais uma vez a sua contribuição pra engrandecer a cidade de Santos. E a minha esposa, assim, é cliente, um casal de amigos aqui conosco, desejar toda a alegria do mundo, sucesso nessa nova visão, nesse novo trabalho, nesse novo desafio desse casal incrível. E eu não posso deixar de falar com você, Bruno, sobre segurança. A gente vê o Bruno já me perguntar como que estão as novidades aí pra cidade. Eu preciso enfatizar a implementação das câmeras na cidade, que elas trouxeram um resultado eficiente, muito eficiente. Muito, muito, a colaboração é incrível. O trabalho realizado pelas câmeras de monitoramento da cidade tem sido um avanço muito grande pra garantir a segurança do cidadão santista, daqueles que nos visitam. Além de colaborar imensamente na Operação Verão. Nós tivemos uma operação grande, foi o maior número de policiais militares na história da cidade de Santos. Pelo maior período, foram 55 dias, tivemos antes do Natal até após o Carnaval, pra garantir ainda mais a segurança de todos aqueles que participam no verão na cidade de Santos. Tem alguma novidade vindo aí? Ah, sempre temos, né? Atividade delegada em crescimento. Hoje nós contamos com 40 policiais militares por semana. Vamos dobrar essa atividade, vamos usar 80 por semana, pra que a gente possa garantir a continuidade da excelência do verão em todo o período do ano. E também atividade delegada pra polícia civil no auxílio ao monitoramento urbano. A legislação já está aprovada, já é uma realidade no município santista. Falta apenas a assinatura do convênio com o governo do estado, pra que isso possa de fato acontecer. Bruno Orlandi, prestigiando aqui a inauguração do Espada Sobrancelhas, que já é um sucesso total. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho